Ben e Mickey contra os mortos, um filme de comédia e drama de 2015. O filme começa e nós somos apresentados a dois ex-jogadores de beisebol que se chama Mickey e Ben. O filme se passa em um mundo pós-apocalíptico onde a maioria da humanidade morreu. E todos os dias eles viajam de um lado para o outro em busca de comida, roupas e outras necessidades. Eles geralmente passam o seu tempo livre jogando beisebol e essa é a única fonte de alegria deles. Pelo menos para o Ben que parece ser obcecado por esse esporte. E o Mickey já prefere escutar música do que jogar beisebol. Um dia os dois chegam em uma cabana abandonada na floresta e o Mickey fica chocado quando ele vê um zumbi deitado no chão sendo baleado pelo Ben. O Mickey diz que eles não viriam para a floresta, mas o Ben responde que pelo menos um ou outro vai ter. Então eles decidem seguir em frente e se deparam com um carro que parece ser utilizável. Então os dois se aproximam lentamente e se preparam para atirar no zumbi que estava lá. E ao contrário dos filmes de zumbi que nós sempre vemos, esse zumbi aqui parece ser ainda mais lento do que o normal. E assim fica meio complicado de acreditar que a humanidade de fato foi destruída por eles. Porque eles são muito lerdos, parece uma criancinha de dois anos andando. Mas depois de atirar no zumbi, o Ben entra no carro e tenta ligar o motor, mas ele fica muito enjoado com o cheiro que estava ali dentro e prende a respiração. O Ben então conseguiu fazer o carro funcionar e eles saíram dali na hora. Eles chegam na casa abandonada da ex-namorada do Mickey e lá eles encontraram um CD no quarto da Ace e colocam ela para tocar. Então ele começa a ver outras gavetas enquanto escuta o CD e nesse momento ele pega duas calcinhas e começa a cheirar elas. O Ben por outro lado espera o Mickey lá do lado de fora e o Ben volta com duas escovas de dentes e um galão cheio de água. E eles aproveitam para escovar os dentes e ficam se perguntando o tempo que eles não faziam isso. Assim os dois fazem uma pausa na varanda da casa antes de voltarem para o caminho deles. E aqui o Mickey tenta persuadir o Ben a ficar por pelo menos uma noite lá, mas o Ben se recusa a ficar e eles aparentemente estavam traumatizados pelo que aconteceu na casa da família do Mickey há alguns meses, quando ele não teve escolha a não ser matar o doguinho do Mickey para que eles pudessem comer. O Ben não quer que isso aconteça de novo, por isso ele só consegue se sentir seguro nas casas por um curto período de tempo e eles continuam a sua jornada. O Ben fica fingindo jogar beisebol enquanto o Mickey estava ocupado com um walkie-talkie que ele encontrou. E depois de colocar uma bateria nova nele, ele pediu para o Ben experimentar e parece que estava funcionando perfeitamente. E quando eles pararam de conversar, eles escutam uma voz de uma pessoa que supostamente faz parte de um grupo. E eles parecem estar no mesmo canal que o Mickey e o Ben. E eles escutam uma discussão sobre a Annie e eles planejam escutar toda essa trama deles. Isso porque eles não tiveram nenhuma interação com outros humanos por dias e o Mickey queria conversar com eles. Mas o Ben não deixa ele fazer isso, porque os dois estavam planejando se encontrar e do nada aparece mais dois homens ali para atrapalhar. Seria meio estranho, seria bem zoado na real. E pelo menos o Mickey notou isso. Mas os dois ficam curiosos sobre a aparência da Annie. E o Mickey acha que ela tem um cabelo pontudo que carrega uma arma no seu quadril e tudo mais. Mas para o Ben, na sua cabeça, a Annie parecia ser uma treinadora de softball de 46 anos com panturrilhas. E o Ben diz para o Mickey parar de fantasiar porque as expectativas nem sempre correspondem à realidade. Os dois vão até um hotel da cidade e dessa vez o Ben fica no carro esperando enquanto o Mickey ficou lá olhando os quartos. E quando ele abre a última porta, ele fica surpreso ao encontrar dois zumbis esperando lá dentro. Mas o Mickey pula para dentro do carro apavorado enquanto o Ben foi para fora e queria que ele fosse mais corajoso. E ele diz para o Mickey matar os zumbis. Então ele acabou com os dois com uma facilidade tremenda, até porque eles são muito lerdos. Então eles voltam para a floresta e o Mickey adormece no carro enquanto o Ben toma o seu banho da tarde na cachoeira. E aqui o Mickey não percebe que um zumbi estava se aproximando e ele fica na janela do carro que estava um pouco aberta. O zumbi tenta pegar o Mickey, ele fica assustado no momento que ele acorda. Mas ele não fica tão assustado assim porque ela era um zumbi bem bonita. E sim, por ela ser muito gata, então sem excitação o maluco tirou as calças e... Bem, vocês sabem, o cara é doente total. Enfim, mas de repente ali o zumbi leva um tiro na cabeça enquanto o Ben vê aquela situação toda e ri muito e deixa ele continuar as suas atividades. Eles chegaram em uma outra casa e não encontraram nenhum sinal de zumbis lá dentro. Mas dessa vez o Mickey quer muito dormir na cama para se sentir como um humano de novo. E o Ben não quer discutir muito sobre isso, então ele só concorda de boa em passar a noite lá. E mais tarde naquela noite, o Mickey tenta contatar a Annie no walkie talk para conversar. E a Annie diz que ela vai ser expulsa se ela for pega conversando com o Mickey. Então ela pede para que ele não fale mais com ela e não entre mais no walkie talk. Na manhã seguinte, o Ben encontra um zumbi amarrado nas árvores atrás da casa e ele tem uma ideia. Então ele pega o zumbi, leva para casa, coloca no quarto com o Mickey, mas o Mickey conseguiu matar ele de boa. E depois de atacar o Ben, bolado da vida, não parece estar chateado com o Ben por ter colocado o zumbi no seu quarto. Mas dava para perceber que ele não estava tão legal assim, principalmente pela Annie. Então com o passar dos dias, o Mickey começou a esquecer a Annie e não tenta falar mais com ela no walkie talk. Ele passa o dia com o Ben indo pescar e jogar beisebol. Eles estavam bem juntos, até que inevitavelmente eles ficam sem gasolina. Então quando eles se deparam com um carro preto abandonado no meio da estrada, o Ben decidiu roubar a gasolina do carro. E aqui o Mickey percebeu que o capô do carro estava quente. E isso indica que ele não foi abandonado há muito tempo. Então logo em seguida a isso, o Mickey foi feito de refém por um homem que é chamado de Jerry. O Ben pegou a sua pistola e aponta para ele. Então eles começam a debater mais sobre aquilo e no calor do momento, o Jerry manda o Ben entregar a chave do carro para que ele possa ir embora para o Arizona. Mas não tinha como ele fazer isso porque o carro estava sem gasolina. Então o Ben abaixa a arma, implora para o Jerry soltar o Mickey e ele entra no carro. Mas logo ele descobre que o carro não anda. Assim o Jerry saiu correndo do campo aberto, todo estabanado. E o Ben meteu vários tiros nele sem pensar duas vezes de costa mesmo. Aqui eles foram abordados pela Annie e um cara grandão que saiu do carro com ela. A mulher diz para eles que o Jerry era um ladrão. Então eles querem pegar o seu carro de volta. E o Mickey perguntou quando eles iriam ir embora. Mas a Annie atira na perna do Ben e ela ordena que eles entreguem a chave do carro. E eles de fato foram embora deixando os dois sozinhos ali sem nada. Só com o carro deles, sem a chave, sem gasolina, totalmente largados. Depois de dormir, o Mickey acorda no meio da noite depois de ouvir um barulho. E quando eles acenderam o farol do carro, eles perceberam um grupo de zumbis se aproximando. E os zumbis cercam o carro por dias. Eles bebem álcool e brincam lá dentro para manter a sanidade deles intacta. Então depois de alguns dias, o suprimento de comida começou a acabar. E eles são forçados a dar um jeito na situação. O Mickey diz que talvez a chave esteja no corpo do Jerry. Porque ele tinha pego uma, enquanto a Annie levou a outra. E ele se voluntariou para tentar encontrar. O Ben diz para ele não voltar se ele não encontrar a chave. Mas ele, por outro lado, afirma que não vai deixar ele sozinho. E o Mickey sai do carro pelo teto solar, enquanto o Ben espera por ele. O Mickey de fato voltou, mas ele foi mordido por um zumbi. Então o Ben manda o Mickey sair do carro na hora. Mas o Mickey tem um pavor de se transformar em zumbi e não queria de jeito nenhum. Ele estava muito chateado com a situação. Então antes de se transformar, o Ben não teve escolha a não ser matar o Ben. E o filme termina com ele falando no walk talk, ameaçando que vai matar a Annie para se vingar da morte do Mickey. E com apenas uma bala, ele decidiu sair do carro. E se ele não sobreviver, ele vai atirar na sua própria cabeça. O Ben consegue sair andando pela estrada, enquanto os zumbis vão atrás dele. Mas, não sendo nada muito impossível de escapar. Vamos falar sério aqui sobre uma coisa pessoal. Como o Mickey conseguiu ser mordido por esses zumbis. E o pior de tudo, como as pessoas foram tomadas por eles, já que eles não demonstram quase nenhum perigo por conta da lentidão deles. Vai saber, loucuras que acontecem no dia a dia. Deixa nos comentários como você acha que tudo isso aconteceu. E, tamo junto. E, tamo junto. Obrigado.